Eu só quero dormir, eu só quero... Três dias antes do Natal. Que que vai acontecer no Natal? O papai Noel vai descer da laranja... Nossa, caraca, já... Já... Já acordamos com um... Um clima incrível em casa, né? Meus pais tem um sono incrível, né? Quando acordar com as coisas. O barulho... É o barulho de um clânico, ué. Que isso é o anjinho? Catchrider! Por que é o Catchrider? Ahn... Dando drift? Caraca, pior que parece mesmo. Mas é Grindr Noise, é esse de derrapagem, não? Ah, então aplicativo Grindr é derrapagem? É, se derrapa por cima das... Ahn... Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô com muita medo. Pra que ir pra explorar a casa, sendo que você só precisa ir num sol, não é verdade? Tettletail, o que que você está fazendo agora? Você tá brincando... Nossa, que garoto? Você tá brincando de carrinho, Tettletail? Você tá brincando de carrinho, Tettletail? Nossa, a luta é fraquinha. Balança, balança. Nossa, tem uma trilha de ovos aqui. Que bonitinho! Satanás está atrás dessa porta. Vai pegando. Cabelo de boneca. Ah... Olha o cabelo da Fafa. É o cabelo da Fafa. É o cabelo da Fafa. É... Bisonorco. Mano, eu ainda não entendi isso agora. Satanás tá aqui? O quê? Ah, é pro grandão? O tamanho do Tertail do Satanás que tá aqui? Ele com meus teus pais. Tem certeza. Velho, que bom de Tertail. Tem certeza quebrado, isso. É... Diz de cera quebrado, isso. É esse que eu vou. É... Brinco perdido. Sou eu, caraca. Ai, meu Deus, ele tá coçando, gente. Ele chega mais perto dele? Ele vai me comer, né? Vai não. Olha a cara desse bicho. Ah, não. Ele tá morto. Mas aí não é aí que é o barulho. Não, não é ele. Mas... É... Unha. Forador de unha, né? Oi, quem é você? Parou. Ah! Ah! Colocar fita cassete na mamãe! Essa é a mamãe, Tertail? A que vai comer o nosso... Meu Deus do céu. Credo? Os filhos pensaram que a mamãe nunca encontraria eles, assim que ela não conseguia ver eles. Colocar a página. Mas a mamãe ainda podia ouvir os filhos. O pitter-patter dos seus pequenos pedos levou a mamãe direto a eles. Colocar a página. Então a mamãe encontrou os filhos. Pela amor de Deus. Pela amor de Deus. Pela amor de Deus, para. Pela amor de Deus, para. Para. Parou mesmo. Para quem não entendeu, ela estava contando uma história de uma mamãe que perdeu os filhotinhos e... Os filhotinhos ficaram com medo. Os filhotinhos ficaram com medo. O satanassino. Achando que a mamãe não ia achar ele. Mas a mamãe achou todos. E o colocou todos de volta para a cama. Que medo. Tettletail, meu amor. Para de rir. Não tem graça. Não tem graça assustar o seu amiguinho, tudo bom? Não tem graça. Jumpskirt também não tem graça. Tettletail, para. Ah, ali ó. Cadê? Aí, na mesa. Cadê? Aqui ó. Ah, isso aqui é você? Por que você está rindo? Você matou meus pais, Tettletail? Por que tem uma faca suja de sangue aqui, Tettletail? Me love play time with you. Leva pra mama. Show me mama. Show me mama. Show me mama. Então, levar o Tettletail de volta pra mamãe dele. Ah. Essa é a história. Ah, eu tô achando muito fofo. Ah, lindo. A cara do Tettletail que vai assassinar o... Me cattle bell. Me love you. Oh, ele ama a gente, Chet. Ele é muito bonitinho mesmo. Só a atmosfera não ajuda, mas ele é muito bonitinho. Inclusive, ele tem medo de escuro. Se a gente andar com ele no escuro, ele fica com medo. Ai, que fofo. Aham. Wait time for me. Big time. Ai, quando a gente vê, a mamãe não vai mais estar lá. Mano, mas se a mamãe achar que a gente tá sequestrando ele fica puta com a gente, quer ver? Não. Se a gente ficar no escuro, ele fica com medo, quer ver? Tettletail. 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 Ok. Ok, eu achei que ele ia ficar com medo. Onde é que é mesmo? Aqui, né? É. Acho que é. Tettletail. Tá tremendo? É aí mesmo. Cadê ela aí? Moça, eu não tô fazendo... No. Cattletail. Me luba você, onde está mamãe? É, eu não sei. Cadê sua mamãe então, mamãe? Que chuvei. Que chuvei. Que chuvei. Vá! Fui cobre. Ou, sua mamãe vai voar no meu pescoço, Terrell. Ainda que ela tá achando que eu tô te sequestrando. Nossa, essa lanterna. Ah, eu odeio essa lanterna. Tchic, tchic, tchic. Põe na caixinha, né, de volta. Tudo de noite faz mais barulho, né, cara? A mamãe dele tá aqui. Mamãe, ei, vai comer o meu... Não. Ou ela pode aparecer depois. Mas, gente, pelo amor de Deus, que jogo agoniante do caralho. No, beco... Ah, limpar a bagunça do Tattletail. Porque você viu que tinha a faca suja de sangue, tinha cabelo da minha mãe lá, caído no chão, entre na peruca dela. A roupa, calcinha. As cuecas. Eu tô vendo a mamãe pulando no nosso rabo. No fundo, no fundo, esse jogo conta uma história de uma mãe que queria ser o filhozinho na noite de Natal. Claro! Mamãe, o filho tinha um pato... A mamãe, ela faz um barulho satânico se estiver perto. Se você ouvir, fique parado. Se a mamãe te matar... Se a mamãe te matar a lanterna, fique parado e o quê? Não, parece que ela pode acabar com a sua lousa. Aí, quando ela acabar com a sua lousa, tem que ficar paradinho. Olha aí, ó. não me mata, por favor. Seu filho tá na caixa, eu não fiz nada com ele. Calma. Foi, 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 foi. Para, para. Eu posso olhar pra ela? Não, não pode. Sem isso, eu posso mexer a câmera. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Ah, a mamãe só ataca quando você faz barulho. Pronto. Então, não pode mais chacoalhar a lanterna. Não. Não pode mais correr. Se eu fizer um barulhinho, ela vai comer meu cu. Entendi, é isso, né? Ai. Eu vou fazer barulho, seu... Ai, mano, eu posso... Posso balançar a lanterna aqui, pra ver se você tá tudo bem? Eu acho que não. Não. E se eu balançar a lanterna? Ela vai te matar. Não, eu não sei que é do meu quarto. Entra aí do ladinho. Aí, ó. Ô, telefone do inferno. Quem é o semifazer que tá ligando nessa hora sempre? Aí, olha. O quarto acho que é um desse aí, ó. É esse aí? É esse aí. É esse aí, ó. Isso. Caraca. Sobrevivemos. Nossa, que bom dia. Ai, eu tô tenso. Dois dias antes do Natal. Dois dias antes do Natal. Ah, investigar a conversa vindo de lá de fora. A conversa de quem? Do demônio, do demônio mamãe, do demônio filhinho. Ai, que fofinho. Nossa, pelo amor de Deus, estere o seu, véi. Ele é a definição de demônio fofo. Mano, posso meter o Loki? Você vai fazer barulho? Banheirão. Ih, tá com fome. Ih, tá com fome. Upsie, Daisy. É, é claro que ele também tá lá embaixo, né? Claro. Ou lá fora. A porta aberta, olha. Ele tá um saco de bicho. TerrellTale, você tá fazendo... Tá fazendo o que fora? TerrellTale, that's me. Não, não tá na moitinha. Ah, são dois. Caraca, que amiguinho é esse, Tattletale? Ele arrumou um amiguinho. Tattletale, desculpa, eu vou ter que... Tá bom, prazer, mas... Vem cá, filho. Tem que voltar lá. Brincar de esconde-esconde, se eu perder o morro, né? É, tipo, ir com a minha alma. Brincar de esconde-esconde com o amiguinho. Se o amiguinho achar a gente... Que isso? Como é que eu sobrevivo? Como é que eu sobrevivo essa porra? Mede, tá com a da moça, tá com a da moça. A moça, tá com a da moça, tá com a da moça. A moça, tá com a da moça. A moça, tá com a da moça, tá com a da moça. A moça, tá com a da moça, tá com a da moça, tá com a da moça. Agora, o amiguinho satânico está escondido lá em cima. Bora achar ele. Lá em cima onde? Eu nem sabia que essa casa tinha o segundo andar. Lá em cima onde? Upstairs. Esse é o segundo andar. O primeiro é o sótão. Não, upstairs, up. Upstairs. Do sótão pra cima. Vamos cuidar do Teru-Tail primeiro. Ah, que bonitinho. A gente tem que brincar com o Teru-Tail, né? Escovar ele, colocar na bateria, alimentar e tal. Ah, eu achei muito fofo. Que bonitinho, coelhinho poelhado. Ah, mano, eu tô achando o jogo muito divertidinho, na real. Caraca, teve bons momentos esse jogo. Você me encontrou. Você me encontrou. Ah, de novo. Brincar de escondição de novo, amor. Ah, não. Uma vez já tava bom. Puta merda. Agora eu sobrevivi um pouco. Tá bom. Vem, satanás. Mama's coming. Mama's coming. Ela ali, ó. Uma espada. Sim. Ah! Ah! Merdo! Oh, parece muito com o FNAF, na verdade. Não. Parece, parece. Parece muito com o FNAF. FNAF, FNAF, FNAF. FNAF, FNAF. FNAF, FNAF, FNAF. MAMA'S COMING. Ah, essa música! Pobre vai te ver! Ah, foi! Alimenta esse bicho aí! Calma aí satanás, sua mãe tava tentando... Espera, sua mãe tava me matando. Calma aí. Oh velho, vai sobra de uma vez. Pô, na moral Mas não tá passando a agulha, gente Calma aí O método de assustar Parece FNAF Inclusive, nenhum desses jumpscares me assustou tanto Claro que me deixou tenso, mas não me assustou tanto Porque eu vi ela É igual o FNAF, você vê e aí o bicho te assusta Tipo, se ela aparecesse do nada, eu acho que me daria mais susto, entendeu? Porque eu tava longe, não é? Tá longe, mano Eu acho que minha expectativa com o jogo de terror Tá tão baixa que eu tô achando esse legal Por favor, fala aqui Ai, você tá aqui no meu quarto, aí agora eu já posso mimir? Você vê aqui no meu quarto pra gente dormir junto, é isso? Você me encontrou Nossa, tá bom, deixa eu dormir agora Ai Pelo amor de Deus, para de brincar de esconde-esconde Nossa, sério, na moral Você vai ter que sobreviver muito mais rápido agora Não, peguei Um minuto e meio Tá de boa Vem, mamãe satan... satanassa Tchau, mamãe Tchau, mamãe Ok, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bahia Beijo A bounce Dê um arco Dê um arco Dê um arco Dê um arco Calma Me! Brássia! 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 Ou é muito difícil. É muito difícil! Nossa, é muito difícil! É muito difícil! Espera, é muito difícil porque ele precisa fazer tudo. Nossa! Oi, mamãe! Estou na sala. Ok! Tchau, tchau! O negócio dele desce muito rápido. Vou beber água. Ah, tá ali. Tá ali, tá ali. Beleza. Pronto, filhinho. Alimenta ele, hein. É, ela está perto, ela está perto da luz dela. Give me a treat! 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 Ah, agora o amiguinho está escondido no basement. Oh, mano, você fala pra brincar de escondimento de novo, mas você vai tomando seu cu, tá? Ah, você é de... Nó? Hide and seek. Não, hide and seek o caralho. Pelo amor de Deus, para. Para com essa putaria. Vão dormir. Chega. Chega de brincar. Chega de hide and seek. De hide and seek o caralho. Pelo amor de Deus, para. Ah, ele é um ovinho. Hide and seek. Que nojo. É... É... Negócio de machucado usado. Curativo. Oi, deixa eu clicar em você. You found me. Ah, chega. Chega. Ah, tem que pegar a fita agora. Ah, tá. Beleza. Tem que levar o Furby? Uai, acho que sim, né? Não mandou guardar ele? Nossa, meu Deus do céu. Mano, vamos já aproveitar e recarregar ele? Esse bicho dura nada. Meu Deus do céu. Tem que escovar ele e dar comida. É, sim. Vamos fazer isso. Ah, igual a gente vai para a cama, né? A gente toma banho, escove... Eu não entendo o telefone. Não, não quero entender também não. Tem coisa que a gente não precisa entender. Tem coisa que a gente não precisa entender. Pronto. Ah, tá. Na televisão, né? Ah, vamos jogar a Glaming. Vamos jogar a Glaming. Vamos jogar a Glaming. O que é isso? Virou o FNAF agora? Ah, o Glaming. Change view using... Nossa, agora virou o FNAF mesmo. Que merda. O que é isso? Ah, que bonitinho. E esse aqui? Meu Deus, que merda é essa? Sai. Meu Deus. Family. Como assim, família? Ah, que quinto. Ah, a galeria. É a galeria? Ah, é? Não. Mama. Vai, que satanás é essa mama. Nossa senhora. Meu Deus. Que bonitinho. Ó, velho, eu quero muito um Teryl Tales. Você é a mamãe dele. Não. Amiguinhos, que tanto de Teryl Tales do caralho. É um grupo satânico de Teryl Tales. Produto. A caixa, né? É a caixa. Storage. E play. Mama's coming. Coito com esse cara. A pose de Teryl危u. O que tá fazendo? Pronto. O cara, o Gavin matou o cara e os sacos pretos娘iam o corpo do cara. Eeeh